O Repórter 10 agora se encontra aqui com os policiais da Cia do Promorá, mais uma boca de fumo aqui, como se diz, os policiais estouraram na região ali. Vamos falar aqui com o Sargento Félix, o homem que não brinca em serviço. Sargento, mais uma grande apreensão aí, explique pra gente como foi aí, através de denúncia, como foi. Nós estávamos fazendo nossa ronda normal na região do Parque Santo Antônio e já desconfiarmos que esse elemento chamado, conhecido como Caio, estava praticando esse ato ilícito que era a venda de droga, essa alma cebosa estava vendendo droga para a sociedade, para a comunidade. E aí, na hora que nós avistamos ele, ele correu e perdeu o fuga, nós conseguimos capturá-lo. E achamos essa quantidade de droga, balança de decisão, celulares, na casa dele. Ele já tem passagem pela polícia? Já, já, já é traficante antigo, já conhecido, é uma cebosa já da região do Parque Santo Antônio. E já puxou o presídio? Já puxou o presídio, já fez tudo, já. Você tentou fugir da guarnição na hora? Você tentou fugir da guarnição? Foi isso? Tá, tá aqui, ó. Ele não fala nada, mas na hora, pra vender, Sargento aí, ele fica mudo e surdo, mas na hora de vender lá, aí a droga é isso? É um elemento perigoso da região, onde há dias, há meses que a tática do Parque Santo Antônio vem, a captura do mesmo, com o incentivo do nosso comandante, Capitão Silas, nós conseguimos hoje botar as mãos em cima dessa alma cebosa, pra que ele fique guardado no sistema prisional e não ofenda mais as famílias de Terezinha. Então tá aí, tá esse jovem aí, rapaz, querendo ganhar um dinheiro mole aí, na região do Promorá, mas esse Sargento Félix aí do Promorá tá batendo pesado aí, desses caras que vendem droga, e esse rapaz aí por dentro tá trabalhando no lavar, lavar, vender banana ou laranja, mas aí quer ganhar dinheiro fácil, e aí agora tá sendo aqui trazida a central do flagrante, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.